Música Música กลับกลับสุดรายการค่ะ ได้จิดนะคะตามสัญญาค่ะ เมื่อสัตว์ที่บอกไว้ว่ารอบปีนี้เราเดินทางในเรื่องการสร้างโบท สร้างเพราะโบทสดนี้หลายแห่งเลย ฉะนั้นเราลูกเข้าปรรยากาศดีกว่าที่ผ่านมา ที่ให้เห็นทำไมต้องมาให้ชมท้ายท้ายปี จะได้เป็นมงคล ... ... ... Sim. Eu escrevi que era um dia antes de ser fechoso que era o dia de 3 em dia de 2019. Só que é uma vez em dia, depois em dia de dia. Depois de chegar na sala e eu não vou fazer o show-lo. Então, vamos nos ajudar a nossa olhante agora. Bom, vamos ver. Vamos falar sobre isso como é? É uma Rather. Amém. 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 a gente está fazendo no trabalho mas não pode haver um tempo 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 antes de ter um tempo se você tem um tempo está conseguindo sair os clientes para criar um tempo e vamos começar e vamos ter que cegar um tempo até o tempo Sim, 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 sim. A CIDADE NO BRASIL